Às vezes eu encontro pessoas na rua e me perguntam Olha, eu tô recebendo as chaves do apartamento, eu tô querendo colocar o armário na minha casa O que é que você me indica? São várias as opções, né? Cozimóvel, né? Mas a gente vai falar um pouquinho da Cozimóvel pra você Pra você que quer um marceleiro próprio Pra você que quer um material, um excelente acabamento Você não trabalha com aglomerado somente com compensado, é isso? Com compensado, pra você que quer também uma grande quantidade de acessórios, né? Você encontra aqui, olha só, dá uma olhadinha neste armário, gente Olha como desliza a gaveta, super macio Aqui, ó, você tem um design diferente, acrílico nas gavetas Aqui você tem também um espaço pra você colocar lingerie, o separador de lingerie Aqui você tem cabideiro pneumático, isso é muito bom pra quem é baixinha Como eu, uma excelente solução Aqui um outro cabide de apoio, calceiro E esses opcionais é a pessoa que decide, né? A parte interna do armário vai de acordo com o que a pessoa tem como necessidade de guardar as roupas Pra separar sueta, camiseta, tudo aqui você tem O preço dele é excelente? O preço dos nossos armários estão excelentes A partir de R$290,00, um metro quadrado, mais os componentes internos, você pode fazer o seu armário Eu vou mostrar já já pra você Aqui, olha, a parte externa também em rádica Rádica, né? Rádicas importadas, molduras em grande quantidade, né? Você tá aqui pra pessoa escolher, olha as opções que tem Você vem e escolhe São coisas exclusivas, né? São coisas muito bonitas E agora, aproveitamento de espaço é muito importante Dá uma olhada neste armário, como ele aproveitou bem o canto A partir de quanto metro quadrado? R$299,00, mais os componentes internos Também somos fabricantes de cozinha, de estantes pra home theater Enfim, deixamos a sua casa prontinha Prontinha, ele vai até o local, tira as medidas, gente, olha que beleza Aproveitamento total de espaço, ferragens que agilizam bastante o processo de uso móvel, enfim Tá ali, olha só, pra você conferir aqui, sexto ar amado, tudinho é fabricação própria Nós temos a mais vasta linha de acessórios e ferragens existentes no mercado Em quantas vezes? Nós podemos parcelar em até 13 pagamentos Então é correr pra Cozimóvel, de segunda a sábado, das 9 às 18 horas Rua dos Corupiás, 243 Parque Jabaquara Venha conhecer o Showroom, venha conferir de pertinho, sim, a qualidade O acabamento, os acessórios Ou então solicite um representante até o local através do telefone 5012-3701 Cozimóvel, não perca!